Cortando o miolo do centro, nós temos aqui esse calçadão, né? Calçadão Guilherme Roche. E aí, no meio dele, tem esses quiosques, onde as pessoas comercializam aí coisa de celular, bolsas, né? Nessa rua aqui não passa carro, é só calçadão realmente, só calçadão. Camisas de time de futebol, de terceira, quarta linha, claro, né? Entendeu? E aí esse calçadão, ele vai até uma enorme praça que tem ali na frente, que é a Praça José de Alencar. Praça José de Alencar. E aí ela cruza Barão do Rio Branco, Senado do Pompeu, certo? Que é uma das principais ruas, onde fica comércio de sapato, eletrodomésticos, essa aqui é a Barão do Rio Branco. É uma das ruas mais principais, eu acho que é a principal rua aqui do centro de Fortaleza. A Fortaleza, como todo mundo sabe, fica na beira do mar. Lá no fundo, se você abrir a imagem aí, você vai ver ali é o oceano. A cidade aqui, ela é literalmente na beira do mar, certo? Avenida Barão do Rio Branco, que fica a loja americana, que é uma das maiores lojas de apartamento do Brasil, entendeu? A gente tá aqui, Barão do Rio Branco, centro de Fortaleza.